E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Estamos de volta com Alex Hunter. Vamos seguir aqui. Treino. E aí pessoal, precisamos vencer. Perdemos duas seguidas. Isso tirou nós na zona de classificação para a Premier League. Newcastle. Veja a escalação dos jogadores da casa. O time chega organizado no 4-5-1 ofensivo. Esquema popular nos últimos anos, né? Muito usado pelo Chusan One, Mourinho. Ele foi campeão europeu com a Inter jogando desse jeito. Era o Milito enfiado e o Eto'o, Snyder e Pandev chegando por trás. Veja aí a escalação do Newcastle United. Eles vão jogar no 4-5-1 ofensivo. É um 4-2-3-1 na prática. Um esquema que tem seus riscos, né, Caio? Tem sim, Thiago. Se a segunda linha de meio campo esquecer que precisa marcar também, aí não dá certo. Os três jogadores da linha... Alexander. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. É pra tirar o empate! Que chute, hein? Faltou o capricho, perderam a bola. Tinha que adiantar, ali não tinha ninguém. Dividida e a bola tá solta. Alex Hunter, qual a motivação de ser... Não, ele já passou, cara. Pênalti! Podemos ganhar essa, mano. Eu tô sentindo. Essa nós vamos ganhar. O pênalti tá marcado e ele se livrou de um vermelho, hein, Caio? Deu sorte, porque podia muito bem ter sido expulso. Boa! E a gol! Ele bateu muito bem! Esse aqui é filho, mano. Esse aqui é muito vencedor. Foi de duas derrotas, nós temos que vencer essa. Aê! Aê! Tá lá o nosso gol da fera, da máquina. Pega o correio. Isso aqui não. É isso aqui não. 18-8 Knights, Alex Hunter. E ele se manda pro ataque com a bola. Olha só, vou dar a bola assim, não vai adiantar nada, hein. Alex Hunter! Defesa maravilhosa! Ah, tem um pedido ruim, mano. Tava sozinha. Jogo pela lateral. Falta. Uma falta que é quase um pênalti. Ele perdeu o tempo de bola e o amarelo foi bem aplicado, Caio. E a falta ainda vai levar perigo, Thiago. Problemas pro goleiro. Cobrança de lateral, mas é quase um escanteio dali. Esse é o Hunter. Olha o cruzamento. Bloqueado o cruzamento. A defesa apareceu bem. Bola saiu, o escanteio tá marcado. Rolando o Aarons. Gol! Alô! Saiu a conclusão. E olha o gol! Olha o gol! Gol! Nós cabeçamos ele primeiro, ó. Viu? A defesa não falou a mesma língua nesta cobrança de escanteio. Não é possível. Pega em cima, mano. Procura-se um goleiro, Caio. Onde é que ele tava, hein? Em qualquer lugar, menos onde de vista, embaixo das três traves. Final de primeiro tempo, 3 a 0. Que chocolate até aqui. Caio, inteiro. Bem, 3 a 0. Como foi? O primeiro mostrou a habilidade. Estão indo bem, hein? Bola rolando nessa etapa final. Será que o time vai atrás de uma virada histórica? Presta nenhuma pra finalizar a jogada. O time vai fazendo a bola rodar. Opa, eles de equilíbrio. Arriscou pro gol. Olha o goleiro. Olha isso. Ah, ah, ah. Bola com o Hunter. E ele se manda pro ataque com a bola. Daí é meio gol. Boa. Pega o goleiro. O time se prepara pra bater o escanteio. De soco, tira o goleiro. Caralho, jogou na fogueira. Asistência. Assistência. O cara veio do banco e marcou o gol. Tão ganhando, mas não tiraram o pé. Futebol total caiu. Até porque seria uma bobagem se retrair na defesa. Quanto mais folgada a vantagem, melhor. E vem substituição por aí. Bola com o Hunter. Olha o passe, mano. Lance perigoso. Pegou mal, mandou pra fora. Claro que não está satisfeito. Bola com o Hunter. Esse tipo de troca de passe só. Falta. Falta marcada. Será que ele vai mostrar cartão? Vai bater um papinho? Como é que é? Cartão amarelo. Precisa tomar mais cuidado agora, hein? Cruzamento mal feito. A defesa fica com ela. Olha o gol pintando. Ele defendeu. Ok, mano. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Na hora que eu fui tocar, o cara correu e travando. A gente está indicando três minutos de tempo adicional. Se caprichar é gol. Nossa, mano. Que goleiro. Perdeu a bola nessa dividida. Esse é o Hunter. Que boa bola enfiada. Matou a defesa. Bola com o Hunter. Daí é meio gol. A vantagem no placar deixou todo mundo relaxado. Olha aí que chance perdida. E vencemos. Vencemos bem. Depois de tantas derrotas, vencemos. Aqui eu estou falando com o Man of the Match. Há uma performance para você hoje, Alex. O que está indo para a sua cabeça agora? Eu não joguei sozinho. Eu não fui o único para iniciar o prêmio. Mais um passo para se tornar um grande jogador. Eu dei o meu jogo hoje e a minha performance realmente fala por si mesmo. O meu objetivo é ser um jogador top player nessa liga e... Ah, isso é só um outro passo along the way. Alex, você está realmente se encaixando hoje. É bom ver essa tenacidade de um forward. Qualquer comentários? Isso é mais perto do jogo. É assim que treinamos. De vida não é coisa dos zagueiros. É assim que treinamos. É um tipo de memória muscular nesse momento. A gapa está sempre em nós no treinamento para pressar hard. Então, nesse momento, eu não realmente penso nisso mais. Eu só faço. Alex, a equipe parece se estabelecer de uma maneira particular hoje. Qualquer comentário sobre isso? Na verdade, não. O time seguiu as educações do professor e deu o resultado. É isso aí. Vamos seguindo aqui. Seis. Twitter. O cliente da X-Star foi escalado no time do Sonoro. Não esqueço. 4 a 0 hoje. Com o accent no time. Acho que vai virar rotina. Atendeu as expectativas. A gente agora ganhou a vitória. A gente está na primeira ligue. Desde que não foi embora. É um equívoco como jogar com tanta gente talentosa. Desenove que só ele, né? Pegamos o Queen's Park Rangers em casa. Temos que vencer. O St. James Park também é palco de jogos internacionais, Caio. É isso, Thiagão. Além de alguns jogos da seleção inglesa, o estádio recebeu alguns jogos do torneio olímpico de 2012. Veja aí a escalação do Newcastle United. Esquema escolhido para hoje. 4-5-1. Ofensivo. O time vai para o abafo. Deve mesmo pressionar bastante a saída de bola com a linha de meio um pouco mais avançada. Eu gosto muito dessa formação, Thiago. E está aí o time titular do Queen's Park Rangers. Olha o parça do carro. O time ajustado no 4-5-1. Ofensivo. O famoso 4-2-3-1. E além dos quatro que atacam sempre, os laterais também podem apoiar. A proteção dos dois volantes oferece... Eu não consegui cruzar esse... Direto para o gol. O treinador reclamando ainda. Decisão ruim, passe ruim. Nossa, cara. Olha o chute do cara. Olha o passe. Muito forte. Deve ter chutado. Ah, perderam a bola. Você vai repor a bola em jogo, é lateral. É, não está fácil. Como é que pode, Hunter? Que gol perdido, mano. Olha que passe em profundidade. Faz. Aê! Ha, ha, ha. Está lá. Alex Hunter. Aê! Olha o que é o corrido, cara. Tiago Leifert. O que é? Tiago Leifert. Finesse. O que é? E ele costuma ser muito feliz batendo na bola. Cara, aparece a defesa no meio do caminho. Hunter. Inicia uma arrancada. Capricho agora. Nossa. Não na trave. Bateu direto Foi falta, seu juiz Corte feito E acaba o primeiro gol Vamos vencendo, com gol mesmo E o jogo começa de novo Etapa final Alex Hunter arranca com a bola Nossa, quase Vamos ver qual é o ponto Olha isso Bateu Agora ele engrossou demais Não passou nem perto Alex Hunter arranca com a bola Olha o passe, mano Ah, lá Eles já estavam amassando os caras Caiu, gol era questão de tempo Um prêmio pro time que tá atacando mais e criando as melhores oportunidades 2x0, agora fica mais tranquilo 1x0 é muito perigoso A gente fica ameaçado O passe é bom, vem jogada boa por aí Perdeu a bola nessa dividida Alex Hunter Qual motivação de sempre conduz o time ao ataque Olha que passe em profundidade Nossa, quem fez isso? E acabou Duas vitórias O time evoluiu muito, hein? Que beleza Bom pessoal, com isso eu vou encerrando mais esse episódio Espero que vocês tenham gostado e curtido Com isso foi o nosso décimo Décimo oitavo Acho que se não estiver enganado Mas agradeço a todos Se inscreva no canal Deu seu joinha Compartilhe, favorite Isso ajuda muito o canal mesmo Ajuda muito a crescer E é isso aí Clique no sininho pra vocês ganharem a notificação do canal Pra quando sair vídeo novo E é isso aí, valeu Fui E é isso aí